Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ainda é a Margarida? Ah, e é que pega no gatinho agora? Sabe como é que ela se chama? Matilde. Já sabia! Segredos do ofício e ossos de negócio, não é? Como diz o outro. Não quero tocar, estamos numa situação pandémica e tu queres com o cumprimento? E tenho um projeto. Ah, pois é. Hoje o episódio é sobre projeto. Eu tenho um projeto, mas não me está nada a acontecer fazer. Mas explica lá o teu projeto. É lavar a louça. Ou não, a louça. É ouro ouro. Prefiro louça, está medicinário comum. É, eu tenho que lavar a louça. E esse projeto é um bocadinho... É rojado o projeto. Não é, só molhas é... Mete-se o puto do... Como é que se chama aquilo? Não é gel de banho. É gel de banho. É o... É o lava-louça, pronto. É o produto. É um projeto... Se me lembrar como é que se chama o lava-louça. Esquece isso. A louça. Detergente para lavar a louça. Detergente para lavar a louça. É detergente. É o Skip. Pegas no Skip... Skip não, é para a roupa. É para a roupa. Pronto. É o Skype. Skype é outro projeto ainda. É para fazer videochamadas, escreves, comunicar... Pronto, é o Zoom. O Zoom Ads, o Zoom no... O Zoom também é outro projeto. É parecido com o Skype. Só que colocas muita gente no mesmo local. Não, tipo a escola. Estás ali a lavá-louça. É um projeto, é muito... É atrativo. Não é muito. É atrativo com refrescos. Mas monetariamente ganhas algum com isso? Não, é pronto. Tem outro projeto que é lavar escadas. Mas também não me apetece. Ou andar por acima tem paio de 10 andares... Mas dá-te dinheiro ou não te dá dinheiro? Não. Os elevadores não têm escadas. Tens projeto, além de tê-los no nariz. Tens projeto. Isto é porcaria de estarmos na armazém de gatelhava. Tens o gato. É numa pessoa fazer. O dos cães também não liberta mais pelo. Eu tenho outro projeto que é adotar... É limpar o cu ao gato, não é? Não. Isto já vamos dizer. Isto fica para o fim porque é um tema de merda. Antes do tema de merda. Por isso é que tu não queres um projeto. Lavar o rio do gato ao gato. Não comeces a fazer spoilers que as pessoas me precisam saber. Que é um spoiler, é? Epá, estás caladito. Basicamente eu tenho um projeto muito cativante para o futuro. Porque já me acabei de esquecer qual era. É passado. Já passou a ser passado. Mas era bom. Era bom. Ah! É. O podcast, nem sei o que dizem, tenha sucesso e tenha muito dinheiro. E esse dinheiro vai ser introduzido para comprar, não. Para adotar cães. Para adotar cães. Para adotar cães. Muitas vertentes. É um projeto com muitas vertentes. Muita gentinha. É um projeto com muitas vertentes. Muita gentinha. Enfim. Que tem a coluna toda. Não vamos falar o que aconteceu aqui em Portugal. Olha. Mas eu tenho outro projeto. Também é muito difícil. Mas é fisquinho. Fixo. 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 Eu tenho um projeto. Então diga lá o que é que cola o seu projeto. Eu olho. Eu pego num copo de vidro. Pego numa garrafa de água. Não sejas como uma baranda, não é? Se não é um copo vazio. Não. Isso é... Eu tenho um... O projeto é um copo, botei água e bebo. Deitei água e bebo. É o meu projeto. Mas é meio cheio? É cheio? É mais adima? Aí é que está a questão do meu projeto. Que há o otimismo. É sinistro. Aí é que está a questão do meu projeto. É realista? É um copo com água? É mesmo cheio. É cheio? É cheio. Mas tem outro projeto. Eu tenho... Olha. E aquele que tinha um projeto para o Sporting? 100 milhões. O Rui Rego. O Rui Rego. O melhor amigo dele era o Rui Santos. É. O projeto do... Como é que era? O Rego. O Rui Rego. Eu sou o orador do Rui Rego. Como é que se diz? O Rui Rego. É com o meu ex. Eu tenho 100 milhões para o Sporting. Quem quiser pode ficar com os 100 milhões. O Sporting. O Sporting. E o meu amigo é o Rui Santos. 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 Aquele filósofo. Portugal. Eu sei que tem projetos. De enganar o povo. É. Mas as pessoas gostam. Consomem aquilo. O conceito do futebol. É o passe. Aos projetos que esse homem não merece. Eu sei melhor a minha intenção. Fui muito simpático. Um homem. Uma coisa. Eu tenho um porrojeto. Eu tenho um metro e noventa e noventa quilos. É. Tenho um porrojeto. Eu tenho um porrojeto. Mas é que você quer limpar o buço. Eu tenho um buço. Eu ainda tenho um buço. Mas eu ainda sou um novo. Não, eu ainda sou um novo. Limpar o buço. É um porrojeto. Foi um porrojeto. É um porrojeto. Fora o IVA. Um metro e noventa e noventa quilos. Vocês já viram este cabral ao garim. Ninguém quer ver, por isso é que a gente não põe as fotos. E qual é que mais tens por projeto? Acabamos já? Não. Ainda tem mais por projeto? Eu tenho um projeto de aspirar as casas, mas não me parece. Mas ganhas algum com esses projetos? Não. É só para dizer que não estás a fazer nada e fazes ali da casa. Eu tenho um projeto que é ir à praia. O meu projeto. O meu próximo projeto é ir à praia. O que diz? Estudando? Faz um projeto. É o projeto ganhar a abdominal? É a garrafa de água para cima, para baixo, para cima. Não, estão nos braços e no peito. Olha conheces aquela pipipipipipipipipip. Olha eu tenho outro projeto. Qual? Um projeto de... Que cheira sobaco. De não fazer nada. É um bom projeto. Olha é um projeto. É irse comprar um ar condicionado, uma ventoinha. Sim, eu tenho também em mente esse projeto. Eu escrevo os projetos. É um projeto de ir lavar a louça, um projeto de lavar as escadas... Em outra dia, com o nem sei o que dizem, disse que tem um projeto de levar o lixo. Ah, eu tenho um projeto de levar o lixo. É verdade, é um grande projeto. É um grande projeto, e separou o lixo, e pôs o plástico no bidão. Não, não, o homem que faz a separação do nem sei o que dizem, é tudo certinho. Mas é vidro com vidro, é plástico com plástico. Ajuda-me, ajuda-me. O vidro é no verde. O plástico é no... Amarelo. Amarelo. Ahn? Isto é um projeto. O vidro é no... Vedro. Verde. 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 Está a voltar. Azeitonas é no... É no comum. É no comum. O pilhão é no... Pilhão. Pilhão. No pilhão. Leva as pilhas. Exatamente. Por isso é que lhe chamam o pilhão. E o papel é no... Azul. Não há castanha. O castanha é merda. É para o comum. Isso é tão fácil. Vamos lá dizer, é plástico. É amarelo. E... Plástico e... E... Lata. Ah, e lá. Vidro. Vidro é só vidro. Mas não é de todo tipo verde. Pô, ela está com o verde. O gajo é estúpido. É um bom projeto. Toma, cala-te com o verde. Este é um projeto... Ah, já sei. Spoiler. É um spoiler. O verde... Não, spoiler é calas. Eu gostei do projeto do Rui Rego. Eu sei que é um projeto. Mata o meu homem. Pronto. O homem é que faça a barra. Mas o que eu estava a dizer... O vidrão. O verde. Verde. O vidrão. O vidrão. O vidrão. O vidrão. O vidrão. A peça da palmeira. O vidrão. A maioria das câmaras é verde e branca. Amadora. Sintra. Pronto. O verde. A porcelana não é para o lixo do verde. Então. Nem os copos partidos. Os de cristais. Mas com pelos no nariz. Deixa lá. Eu gosto de comer pelos. Tens bolso na nariz. Deixa ter. Faz a calura o bolso. Mas tudo que seja porcelanas. Vidros de copos. De pratos e tigelas. Serve para o lixo comum. Mas olha. O nem sei o que dizem fez esse projeto. Portanto. Projeto levar o lixo. Nós começámos com a reciclagem aqui em Portugal. Exatamente. O podcast ainda não existia. Mas o conceito já estava caro. E também gostei do teu projeto para cães e gatos. Eu quero. Eu quero. Se vocês ajudarem com um euro através do Patreon. Se precisarem de ajuda perguntem como se faz. Ou através do Paypal. Ou através do Youtube. Aqui pedimos a gerência do nem sei o que dizem. Eles pois fazem os números. Nós só somos aqui. Eles pois dividem 90% que tu vai para os animais. Vai para os animais. Mas é para os tratar bem. Olha. Incluindo os nossos. Os futuros nossos. E instituições de facto de ajuda. E além do projeto do Rêgo. Do Rui Rêgo. Eu tenho um projeto. Já é terceira vez que isto vai. Eu tenho. Antes falares nisso. Sempre falado por projeto de cara. Então não é com um dos gatos que estamos aqui na arrecadação. Hum. Borra-se todo. É o projeto da merda. Borra-se todo. E depois vem cá para fora com a merda colada aos pelos. Não há algum jeito. Com o olho do cu. Com o olho do cu. Com a merda. Sujo. Depois vem um cheirinho a verdete. Uma pessoa que pronto. Foi o gajo. O badalhoso. Sabe como é que chama esse projeto? É um projeto merda. É um projeto merda. É pronto. Terminou. Terminou. Não. Eu vou-te dizer. Eu tenho um projeto que é muito cansativo. É muito cansativo. É um projeto que me tem feito pensar. Escrever. Até escrevo em japonês. Que é tudo em desenhos. E não sei o quê. É, pode ser. Esperolófitos. É o Hirogana e o Hirogana. Esperolófitos. Não sei o quê. Não tem parmação. Eu tenho um projeto que é. Que é o Team. 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 Team building. Team building. É. O meu projeto. Este é o meu projeto. Time to sleep. É isso que estavas a tentar usar há bocado. Só agora é que conseguiu. O que é? Time to sleep. Splitler. Splitler. Spoiler. Hum. Pronto. Eu tenho um projecto que é dormir. Uuuuh